Pô gente, eu acho que a minha gatinha tá dando cria, viu? Ai é, um gatinho dentro do ovo, do ovo, ovo, e ela tava me pedindo ajuda o tempo todo, ai. Minha gatinha tá dando cria, ui filhinha, você quer mexer nele, no bichinho aí? Tá, tá dando cria. Ufiá! 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 Menina! Chama a Fia aí, a Fia tá aí! Eu não sei se isso é gatinho ou é aborto. O Alê, a Fia tá aí? Fala pra ela sair aí fora. Ô, Fia, a gatinha tá dando cria aqui no meu colo. A gatinha preta tá dando cria aqui no meu colo. E eu tô filmando aqui, ó. Chama a Noeline pra ver se ela quer ver. Ah, não foi chamar a Noeline? Alguém chama a Noeline pra mim. Faz a chama pra ela. Tchau. 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 se mexeu aqui dentro desse treco. Vamos ver. Eu falei pra... É, só tem a pretinha. Não sei lá. Ó, tem um negócio aqui no meu colo, que seria o óvulo, né? Como é que fala? E ele se mexeu um pouquinho. Mas não tá completo. Não, eu acho que é aborto, né, Nô? É. Ela deve ter mais. Ela tá com dor. Ela tem medo de você também. O Nô, eu vou pôr esse no outro lugar e pôr ela aqui no colo, que deve ter mais coisa lá. Ela se vira. Ela vai querer cuidar desse, mas não tem como. Não tá perfeito ainda. Foi antes. Foi antes. Ela tem mais aí dentro. Tem. William, não pode ficar pegando de um lado, põe no outro, do outro. Não, peraí. Tem que deixar ela tranquila, pra ela se acalmar, pra ela pôr o que tiver aí dentro. Tá. Ela vai, acho que, tirar o... Ela come. Ela come. Ela come, né? Come. Ela come. Será que ela vai comer? Ela tá sabendo que tá morto, senão ela não ia comer. Ai, peraí. Tá sendo filmado isso? Acho que agora não. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde tá a minha mão aqui. Eu vou aproveitar e levar isso aqui. Tá. Eu, eu, eu... Acabei indo lá em cima. Olha lá. Acabei. Ela comeu toda a placenta, ó. E vai... Ah, não. E fica só o gatinho. Será? Ele se mexeu uma hora. Tá morto. Ela vai, será que ela vai comer? Como sabe das coisas? Meu Deus do céu. Vamos ver se eu levo o vídeo. Vamos ver se eu levo... Se eu consigo filmar. Ó, ela tá dando banho. Tá morto, William. Olha lá, as mãozinhas. Não acabou, ó, de formar. E ela deve ter mais dentro dela. Ah, gato vem cinco, vem seis, né? Deve ter uns três. Tem que deixar ela quieta, sossegada, com água. Com leite. Leite também. Cadê a água? A água tá lá, longinho, ó. Porque... Bebezinho não tem, filha. Tá morto. Viu? É. Tá morto. Ih, será que... Tá escutando dentro dela? Ela tá rosnando, né? Espero que eu esteja filmando daqui nesse ano. Toma cuidado com esses cachorros. Isso aqui é pra levar, né? É. Mas eu ia levar na carriola que eu ainda vou tirar o açafrão. Foi bom porque molhou, choveu ontem. E a terra tá macia. Nem a orelhinha não tem, não. Olha aí. E é mais um dia que a... E ela tá comendo... Ih, agora ela tá comendo ele inteiro. Ou não. Ou não. Ou não. Tem mais, filhinha. Tem? Quer vir no colo, ué? Vamos deitar aí. E você tenta... Eu não te deixei duas lá? A sua. Caramba, claro que eu peguei também, né? Vê. Essa aqui tá voando. Leva lá pra ler, ver o endereço. Eu vou dar um tempo nesse vídeo e ver o que a gente faz pra frente. Inscreva-te. Obrigado.